Galerinha, vamos tentar intuir o que que o homem descobriu quando começou a estudar diversos tipos de fios no laboratório. Ele pegou diversos tipos de fios... O homem foi para um laboratório e estudou vários tipos de fios, mas vários. Pegou fios de cobre, de cobre, de alumínio, de aço inox, fios de 1 metro, 10 metros, 100 metros, fios com bitola fininha, 1 milímetro quadrado de área, fiozão com 10 centímetros quadrados de área de bitola e ficou medindo a resistência elétrica de todos os fios. E tentou achar uma relação matemática para isso. Vamos, a primeira experiência é boa. Ou, no laboratório, pega um fio de alumínio com uma bitola conhecida, 1 centímetro quadrado, e outro fio de alumínio com a mesma bitola, 1 centímetro quadrado. Porém, o tamanho do fio maior é o dobro do fio menor. Ele mede a resistência, mede a resistência, o que que ele descobre? A resistência é igual a resistência. A resistência dobra faz mais sentido, porque o elétron não vai ter que percorrer o fio todo. Se o caminho é o dobro, ele se ferra o dobro. Mas uma coisa óbvia, Deus é matemático. O dobro do tamanho? É o dobro do fio. Só que o homem fez isso uma ou duas vezes? Não, centenas de vezes. É assim que a coisa fica científica. O cara fez e provou para várias pessoas, olha aqui, meus resultados. Aí é ciência, certo? Ah, foi o fulano que falou. Charlatanismo. Charlatanismo. Agora, olha só. Ele foi lá e pegou um fio que era 10 vezes maior. 10 vezes maior. Meu Deus, como é óbvio. Como é óbvio. Beleza. Aí ele descobriu que a resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao comprimento do fio, ao tamanho do fio. Show de bola. Aí ele começou a pesquisar fios com o mesmo tamanho, mas com bitolas diferentes. Pegou dois fios de alumínio, mesmo tamanho, só que aí ele pegou um fio que tinha uma área que era o dobro da do primeiro, também alumínio. Adivinha o que ele percebeu? Parabéns! Como o fio ficou mais grosso, ele pode passar mais corrente, ficou mais fácil para a corrente elétrica ser transmitida. Ou seja, aí ele fez uma área 3 vezes maior. Dividiu por 3, ficou com a resistência do fio 3 vezes menor. Fazendo isso, ele percebeu que a resistência elétrica de um fio é inversamente proporcional à área da seção do fio. Só que, aí ele já entendeu a relação entre a resistência elétrica e o tamanho do fio e a área. Uma é diretamente, vem na parte de cima, o outro é inversamente proporcional, vem na parte de baixo. Só que quando ele comparou fios idênticos de materiais diferentes, adivinha o que ele descobriu? Dava igual à resistência? Não! Não, porque cada material, cada átomo tem a sua característica para passar elétron para o cara da frente ou de trás. Ou seja, ele denominou essa característica de resistividade elétrica, que é a letra grega ρ. Esta relação matemática que permite calcular a resistência elétrica de um fio, dependendo do comprimento, área da seção, resistividade. O cara mata a resistência elétrica de um fio, certo? Isso é conhecido como segunda lei de homo. O cara é foda, meu. Então, comprimento, área da seção, área da seção e resistividade. Cuidado, hein? Resistividade. Essa aqui tu já conhece, é a resistência elétrica. Daqui a pouco eu já vou fazer um exemplozinho para vocês, da segunda lei de homo, certo? Bem light a ideia. Só que uma coisa importante já para aproveitar e de falar é como que a resistência pode ser interferida pela temperatura. Aliás, quando aumenta a temperatura de um átomo, os elétrons ficam mais? Parabéns! Vamos usar esse raciocínio para tentar compreender o que acontece com a resistência elétrica mudando a temperatura.